Este lugar deu à humanidade a alegria de poder viver e encontrar o sentido da vida. A vida é breve e pela nossa existência da vida, nós somos passageiros, peregrinos nesta vida. Rumo à pátria celeste, confiamos em Deus. E a este Deus que nós confiamos, nos entregamos, o nosso irmão Gerson Caio Mendes. Nós pedimos ao Senhor para que o acolhe em sua morada. Mas como nem sempre nós somos fiéis ao Senhor, como nem sempre nós fizemos, amamos uma grelha, como nem sempre muitas vezes nós cuidamos de uma grelha, como nem sempre muitas vezes nos comunicamos com Deus, vamos pedir perdão, perdão pelos nossos pecados, perdão por muitas vezes quando uma grelha precisou de nós, nós não estávamos lá para o apoiar, perdão porque muitas vezes não julgamos uma grelha, perdão porque muitas vezes não julgamos a família de uma grelha, perdão porque muitas vezes não nos amamos. E Deus, aquele que é capaz de perdoar todas as nossas debilidades. E se antes de que somos pecadores e que estamos neste mundo de passagem, nós que confiamos na misericórdia de Deus, a pátria celeste que Ele prometeu para cada um de nós, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que o peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogues por mim a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza a vida interna. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, piedade entre nós. Cristo tem de piedade, Cristo tem de piedade, Cristo tem de piedade, piedade entre nós. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, piedade entre nós. Oremos, Deus Pai de misericórdia, que nos deixes a fé na morte e ressurreição de vosso Filho, concedeu ao vosso servo, Jelson Manuel Caio Mendes, que adormeceu em Cristo, a graça de ressuscitar com honra para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, mandado do Espírito Santo. Amém. 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 Leitura do Livro da Sabedoria As almas dos justos estão na mão de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. A sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça e a sua partida do meio de nós um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, eles sofreram um castigo, mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. Depois de leve pena, terão grandes benefícios, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. experimentou-os como ouro no cristal e aceitou-os como sacrifício de holocausto. Os que nele confiam, compreenderão a verdade. E aos que lhe são fiéis, permanecerão com ele no amor. Pois a graça e a misericórdia são para os seus santos e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos. Palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem hei de comer. O Senhor é o protetor da minha vida, a quem hei de ter medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E depois eu peço ao Senhor, porém não sei. Habitar na terra do Senhor todos os dias da minha vida, para avisar da sua vida do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tenda a compaixão de mim e eu também. A vossa face, Senhor, é o protetor. Não estandais de mim o vosso rosto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Espero ouvir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos livros. Confia no Senhor, sou forte, tendo coragem e confia no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se, rodearam-me os discípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo, Que, sejam bem-aventurados. os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os furos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque delas o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem, mentindo de ser todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da Salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja a Mãe Maria Santíssima. São José, seu gostíssimo esposo. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos aqui para prestarmos a última homenagem ao nosso irmão Gelson Caio Mandos, ou simplesmente Magrelha. Gostaríamos de estar aqui para celebrar a vida, para celebrar a vida, as conquistas e as vitórias do Magrelha. Mas parece que não. Magrelha nos trouxe aqui para lhe prestarmos a última homenagem, da sua passagem desta terra para a eternidade. A morte, quando visita a nossa casa, a nossa família, parece que o mundo desaba. Parece que as coisas não têm sentido, parece que Deus nos abandonou, mas não. Queridos irmãos e irmãs, de uma ou dota maneira, um dia chegará a nossa vez. Um dia chegará o nosso dia. A morte não escolhe, não escolhe criança, não escolhe adolescentes, não escolhe jovens, não escolhe adultos. A morte vem para levar os peregrinos. Mas aqueles, como diz o livro da sabedoria no capítulo 3, versículos 1 a 6, as almas dos justos estão nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. As almas daqueles que fazem a vontade do Pai, as almas daqueles que fazem a vontade de Deus, estarão sempre nos braços eternos do Pai de misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para chorar. E Jesus está a consolar-nos as nossas lágrimas. Nós estamos a ver a multidão na sua furia, a fazer a sua manifestação daquela dor que está a passar, que sente por causa de uma greia. A vida é breve e a vida é um sopro. Ninguém sabe a hora da nossa morte, ou seja, ninguém sabe a hora da sua morte. Quanto menos nós esperarmos, nós assustamos que a morte tomou conta de nós. Diz o poeta Mário Quintana, o tempo passa. Às vezes a gente assusta, já é segunda-feira. Depois a gente assusta, já não é mais segunda-feira, agora já é sexta-feira. E depois já é domingo, que é o ciclo da vida. Às vezes a gente assusta, temos cinco anos. Depois, se assustarmos, estamos com trinta, cinquenta, noventa, cem. O tempo não espera ninguém. E se o tempo não espera ninguém, cabe a nós que vivemos sobre esta terra, aprendermos a fazer o bem. Aprendermos a fazer o bem. Porque diz o Senhor, as almas dos justos estão na mão de Deus. E nenhum tormento os atingirá. Mas quem é este que o tormento não atingirá? Aquele que cumpriu os mandamentos da lei de Deus. Aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele que recebeu Jesus na sua vida e deu a conhecer a humanidade. Irmãos e irmãs, nós, mais do que queremos construir uma estátua para o nosso amigo, irmão, esposo. Pai, na Grêmia é uma estátua? Devemos construir a estátua do amor. Pois na Grêmia era uma pessoa de amor. Pois na Grêmia era um homem romântico. Na Grêmia era uma pessoa de paz. Apesar do estilo que na Grêmia cantava, na Grêmia era uma pessoa de paz. E aqueles que querem eternizar na Grêmia, deveriam pautar pelo amor. Deveriam pautar pela ordem. Deveriam pautar pela amizade. Se queremos eternizar a imagem da Grêmia, devemos fazer ajustes na nossa cultura. Devemos juntar os realizadores desse estilo de música que na Grêmia cantou. Juntar os culturistas. Juntar aqueles que cantam samba. Juntar aqueles que fazem da imagem da nossa Angola. Da imagem da nossa pátria. Para levar a todos os cantos do mundo. Devemos sim sermos eternizadores da nossa cultura. Devemos sim nos amar uns aos outros. Saber de que a diferença não pode nos separar. A diferença deve nos unir. Porque sua diferença é que é portadora da cultura. Sua diferença é que é portadora do amor. Sua diferença é que é portadora da paz. Então, queridos irmãos e irmãs, honramos o nome de uma Grêmia da melhor maneira possível. Deixemos os boatos. Deixemos as sufocas. Deixemos as intrigas. Deixemos de querer atrair para nós as lídias com a imagem do nosso irmão na Grêmia. Deixemos de usar as mídias para atrairmos a imagem, para mancharmos a imagem do nosso irmão na Grêmia. E para termos muitos likes e muitos seguidores. Na Grêmia estará contente. Na Grêmia descansará em paz. Se nós somos portadores, formos portadores da paz. Se nós formos portadores do amor. Para que odiar? Se amanhã todos nós vamos morrer. Para que nos matar? Se amanhã todos nós vamos morrer. Para que nos atirarmos piadas? Se amanhã todos nós vamos morrer. Aprendamos a compreender que a vida é doente. A vida é um sopro. Diz o livro do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Por que serão consolados. Consolados por quem? Por Deus. Mas você que a entrevista, você que só coloca discórdia, você que não acredita, achas que Deus vai te consolar? Não. Queridos irmãos e irmãs, na Grêmia tinha tudo a seu favor para ser uma pessoa perdida. Mas na Grêmia aprendeu a buscar pessoas certas, na hora certa, para orientar a sua vida. Na Grêmia tinha tudo, mas aproveitou o destino do Kuduro para encontrar um caminho do equilíbrio. Na Grêmia tinha tudo para se desviar, mas aprendeu com o estilo do Kuduro a exaltar a grandeza e a beleza da vida. Que na Grêmia possa estar nos nossos corações para sempre. Que na Grêmia possa nos fazer compreender que a vida é tão breve. São 36 anos, mas como para Deus a idade não conta, Deus chamou. Deus um dia nos deu o nosso irmão na Grêmia e Deus um dia nos tirou o nosso irmão na Grêmia. Apoiemos aqueles que sofrem. Apoiemos esta família. Apoiemos a sua esposa, a lousa. Apoiemos os seus filhos. Demos estabilidade a eles. Paz, também espaço, não coloquemos nas mídias coisas desnecessárias para colocar embaixo esta família. Pois, só assim estaremos a construir um mundo cada vez melhor. Só poderemos dizer, viva o Kuduro se nos amarmos. Só poderemos dizer, viva a cultura se nos amarmos. Só poderemos dizer, viva o na Grêmia se nos amarmos. Então, que cada um, na sua maneira, procure buscar o Senhor. Procure buscar o Senhor todos os dias da sua vida. Porque o Senhor dirá, tu choraste e eu estou aqui para te consolar. Fostes perseguidos e eu estou aqui para te proteger. Bem-aventurados aqueles que fazem o bem. Peçamos, pois, ao Senhor da vida e da morte, para que receba a alma do nosso irmão querido na Grêmia. E que Deus console a família. Que Deus console todos os fãs de uma Grêmia. Que Deus console todos os amigos e inimigos, parentes, benfeitores de uma Grêmia. Que Deus console todos aqueles que amam a cultura. Todos aqueles que se deslocaram aqui para homenagear este grande homem da cultura. Este homem de uma inoculência para o agradecimento da cultura e o agradecimento do Kuduro. para que continue a triunfar na Pátria Celeste. E que o Senhor perdoe todos os seus pecados e o receba em sua morada. Passamos ao Senhor. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso. Para a misericórdia de Deus, a alma do nosso irmão na Grêmia, descanse em paz. Descanse em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãs, Elevemos a nossa oração a Deus, Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, e dizemos, ouvi-nos, Senhor. Para que confirme todo o povo cristão na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que em toda a terra livre os homens dos erros da fama, da violência e da guerra, oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que se manifeste a sua misericórdia aos nossos irmãos sem lar, sem cão ou sem trabalho, oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que receba na companhia dos santos o nosso irmão, que recebeu pelo batismo o germão da vida eterna, oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas dos vossos servos e servas o perdão dos seus pecados, de modo que pelas nossas unidades e súplicas, alcancemos a indulgência que sempre desejaram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a última encomendação e despedida do nosso irmão na Grêmia. Amém. Amém. A procura do descanso da minha alma Cristo é a salvação Amém. 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 800 agentes da Polícia Nacional para garantir a segurança na via pública. Além da Polícia Nacional, também estão disponíveis os bombeiros, os serviços de bombeiros para qualquer situação que acontecer. Essa é a nossa Assembleia que por agora despede com tristeza a derrubar-se de novo um dia na alegria do Reino de Deus. Consolê-nos uns aos outros na fé em Cristo. Vindo em seu auxílio, Santos de Deus, vindo ao seu encontro a Anjos do Senhor. Recebem a sua alma levai-lhe à presença do Senhor. Receba-te, Cristo, que te chamou com dois antesandos ao paraíso. Recebem a sua alma levai-lhe à presença do Senhor. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso pela misericórdia de Deus, a alma do nosso irmão caia lendo descanso em paz. descanso em paz. Assim seja. nas vossas mãos, Pai, clementíssimo, encomendamos a alma de vosso servo com a firme esperança de que ele há de ressuscitar no último dia. juntamente com todos os que morrem em Cristo, nós vos agradecemos todos os benefícios que vos dignaste conceder-me durante a sua vida terrena como sinal da nossa e da comunhão e da comunhão dos santos em Cristo. Na vossa misericórdia, Senhora, abri a este vosso servo Jair, Senhor, Manucaio Mendes às portas do paraíso e a nós ainda que vivemos na terra dá-nos a consola das palavras de fé. Até o dia em que nos encontraremos todos reunidos em Cristo e possamos viver para sempre convosco na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Estas são as últimas despedidas ao corpo de uma grelha das lambas. Vamos então agora acalmar os nossos ânimos e acompanhar as coisas sérias para depois assim fazermos a caminhada até ao Terra Santo, ao Lugar Santo. Então vamos com fé nos conservar, nos auxiliar uns aos outros. Pois na igreja foi uma pessoa de Deus, foi batizado na igreja de São Paulo, confiou em Deus. E nós estamos aqui para dar força à família. Vamos por favor de uma maneira organizada acompanhar os passos que se seguem sem perdermos a fé e a coragem da vida. Os restos mortais estão prestes a ser retirados para a caminhada até ao cemitério de Santa Ana. Nesta altura estão a ser organizadas as coisas para a retirada do corpo. Vai primeiro a família sair do local, deixar o local, postos e depois o público que aqui está também vai acompanhar esta passeata até o cemitério de Santa Ana. Lembrando que no interior do cemitério estará apenas a família de Nagrelha, apenas exclusivamente para a família e os amigos. O cemitério está aberto exclusivamente para o enterro de Nagrelha dos Lambas neste dia de terça-feira. Terminada a exortação do Padre, a última mensagem bíblica nesta cerimónia. Agora sim, vamos acompanhar a instante daqui a pouco a retirada dos restos mortais de Nagrelha. Lá está Andaloi a passar um conforto à mulher de Nagrelha, Moesa. Lá está Mirelson desolado, o filho primogênito de Nagrelha está desolado. Agora sim, Wesley e Mirelson vão dar o último adeus. Ana Grelha. A última despedida do filho e da esposa à Nagrelha dos Lambas. A última despedida àquele que lhe trouxe ao mundo. A última despedida a um cantor, um pai, artista, irmão, primo, filho na Grelha dos Lambas. este é o momento da família despedir-se e olhar na face de Nagrelha pela última vez, antes mesmo do corpo ser levado carregado ao cemitério de Santana. ser levado na paz de Deus ser levado para a paz de Deus para se sustentar para se sustentar para se sustentar O que é isso? 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 E deu sinal que são os capazes de assinar o voto e sua amizade está faltando, mas na verdade é bom acreditar Que um rapaz vem pro bolso do vinho sem esperança de tudo A dupla chegou sem maneira, se puxa preto na capoeira Eu só vou mão no microfone, se negri na mata de camada Não vou dançar, mexer no bumbum Mexer no bumbum, não vou dançar, mexer no bumbum Mexer no bumbum, não vou dançar, mexer no bumbum Não vou fugir, mexer no bumbum, não vou dançar, mexer no bumbum Mexer no bumbum, não vou dançar, mexer no bumbum Boto futebol, mexer no bumbum, não vou dançar, mexer no bumbum Pogo fofo, mexer no bumbum, não vou dançar, mexer no bumbum Me enchei o bumbum, me enchei o bumbum Hoje em dia o tempo mudou, já não comenta Sobra pra fazer uma cintura, que ali uma cacidou Da esta luta em tempo de bem, mata a partida A gente ainda é de mais, faz a verdade de Deus Assim será puto na grelha, nunca vai parar No futuro ele sempre reinará Depois desse som, podem lhe chamar Estado maior do futuro E como diz o próprio Rabanne Regia ela e a Junan DJ Marcao, Escalete DJ Jatua Tagozanem Idorico Idemanguilã Tagozanem O Dom Germán Tagozanem Puro Ninho Tagozanem O do Polo Essa tiga vai pro Manuchu Pegu no Lamba em profuxo Sou muito bom em contra-ataque Já falo oOL Dizem com Socrate Todos cota lindo dessa pato Acho que ele vão bailar o pato O duro agora é no Zambila Não corto da Matimichula Tu perdi o que tira a batula É uma história, tu baila bem, toca lá Bala até xipa, tô no gueto Me dá te rompida em momento O look que já foi eleito Mãe que leva, tô no peito Camônio com pulpo no zeto Bala até de tropa de choque O reiro gosta super foque Tagoza, né? Puto Yoshi Tagoza, né? O decapa Tagoza, né? Puto Pica Tagoza, né? Lama Vágia Tagoza, né? Tudo na B Tagoza, né? O Noé Tagoza, né? O Serginho Tagoza aqui é muito sério Os baianos mandam na área Puto estrela é que confirma Quem é tropa pode dançar E mais porque é do Estadão Tagoza que já te aqueceu Pala, deixa que caiu do céu Lá que buba já tá presente Canta, tô a leva corrente Essa dança deixa contente Quem é Coloba que se sente Não já andou um toto bem mau Me chupou de trás com meu chão Pala, merda, lê, faz o chão Essa dica do meu Jordão Tagoza que já te picou Pala, merda, tirada do show Puto cobra que me abrochou Puto corum, ninguém sumou Batemos com muito rancor Pala, negra e o JB Somos da boca até morrer Ficado, venga, cavale Querem que? Tagoza, já viça de paz O teu coro não falei mais Tagoza, né? O Dudana Tagoza, né? O Escorpião Tagoza, né? Deixa a dúvida Tagoza, né? O Jordão Tagoza, né? O Jamada Tagoza, né? O Manu, nojo É que não me mata com os bruxos JB é tropa de choque Nosso coro é super boqui Vou chamar baiano de choque O Correiro vem aí E dentro da luta vai cairi Tio, que eu vou te chover que partii Mo' Corfuço, é immo trompa Salvadori, é immo prata O passo partida quebranta A meza, di, é que comanda Porta nóia, na maçtóia Disporrevo, tipo, xibóia E tem exítimo e divava Onde ele lingo Be JD galo Pro motor é puto Andelô Xê, é gozane Com o Correiro Xê, é gozane I tem sangue Xê, é gozane Xê, é gozane Itibu Xê, é gozane Chocot, ne, é gozane Puxa pra tudo Xê, é gozane I 가quo, oi Cara, a manteiga não se borra Tu tá aqui no king da boca Pedir-me o manti não provoca Relaxa a menti na boca Os Pammela estão fazem mata Crimemadeu em tipo de graça Dica, forte, bate na praça Sou ciente, não sou cinza, sento calor e uma baliza Luz e dano, os satans já mandam na área Sai vovado, a lameda manda na área Meu codo retira a malária, todo choque Esta dança dá bala a bala, só se fala deu esfalado Um abraço a puto quadrado, com debos que fiquem de lago Não xará, te vai pro Nagoya, não te vou esquecer meu jiboia Meu radar de controle se aguenta com os três A esse tropa de brigada, um abraço a portada squad Satan squad, a lameda manda na área Essa dupla chegou sem maneira, tipo chá preto na capoeira Com Ortega, nasce rite, pego uma gasosa pra mosquite O Tutorra, em mô cama, tipo meu irmão Vem lá um agar, perto de mão As garinas choram pra me ver, rogando a cultura até morrer Com a amidade sempre leva, escreve tipo o comando das trevas É gozane, é gozane, é gozane, é gozane, é gozane, é gozane É gozane, é gozane, é gozane, é gozane É gozane, 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 é Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O carro já parte para sua retirada. Tchau. 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 O que é isso? Parte agora a caravana do Estado Nacional da Cidadela para o cemitério da Santa Ana. Lesta manifestação do público, faço a última despedida ao maior nome do Cuduro. O Cuduro está mais popular na grelha dos Lambas. O Cuduro está mais popular na grelha dos Lambas. O Cuduro está mais popular na grelha dos Lambas. O Cuduro está mais popular na grelha dos Lambas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto